Quero passar um recadinho pra vocês rápido Você que tá com dor de cabeça Você que tá puxando seu cabelo Já não sabe mais o que fazer Com MXQ 4K Esquentando a cabeça Porque eu gastei 150 reais Nesse TV Box horrível Quero falar pra vocês que a Infornet TV Tem a solução pra vocês Pegue seu MXQ 4K E jogue fora E venha pra Infornet TV Que tem os melhores TV Box A linha TX Infornet TV Que vem com 70 mil em conteúdo Você não paga nada por mês E tem suporte técnico de segunda a sexta-feira Agora comece esse vídeo E aí galera do canal Infornet TV Infornet TV Tudo bem com vocês? Nesse domingo Abençoado por Deus Vamos fazer o bem Sem ver a quem? Esses são os votos do canal Infornet TV Se você não for inscrito no canal Infornet TV Se inscreva no canal Infornet TV E venha fazer parte da nossa família E já vai deixando esse like nesse vídeo Que foi feito com muito carinho pra vocês Nesse domingo Abençoado por Deus Eu venho trazer conhecimento pra vocês E antes de começar esse vídeo Se você não for inscrito no canal Infornet TV Se inscreva no canal Infornet TV Ative o sino pra receber todas as notificações E nosso Instagram Está aparecendo no seu monitor E na descrição desse vídeo E vamos fazer o bem Sem ver a quem? Nesse vídeo de domingo A gente vem trazer pra vocês O InforKit Será que vale a pena comprar um TV Box da InforKit? Será que vale a pena em 2022 Você comprar um TV Box da InforKit? Você que está cansado de comprar TV Box Ficar comprando TV Box direto E não dá em nada TV Box que fica travando TV Box que fica queimando E você não sabe o que fazer A InforNet TV tem a dica De você comprar os melhores TV Box Temos a linha InforNet TV E a linha também Que você pode adquirir também De algum fabricante Que seja top E seja um TV Box durável Você quer conhecer o InforKit? E se vale a pena comprar o InforKit em 2022? Depois da nossa vinheta Porque esse aqui não vale nada Depois da nossa vinheta Vamos pro nosso vídeo Nesse domingo A gente vem trazer pra vocês Um TV Box InforKit Modelo 2022 Será que vale a pena eu comprar Um InforKit em 2022? Esse modelo 2022 O que eu posso fazer com esse TV Box? Então nesse vídeo A gente vai tirar todas as dúvidas Você que quer comprar um InforKit em 2022 Será que é um bom TV Box? Será que é um TV Box que eu posso utilizar pra streaming? O que eu posso fazer com esse TV Box? Nesse vídeo a gente vai tirar todas as dúvidas Sobre a InforKit modelo 2022 Quero falar pra vocês que a InforKit tem outros modelos Mas o melhor modelo que ela tem A gente vai demonstrar pra vocês E se vale a pena você comprar em 2022 Vou me posicionar ao lado Pra mostrar pra vocês Todas as informações que vem na InforKit Esse modelo da InforKit é o modelo TV B916G Ele tem a funcionalidade 4K Ele já pega em 1080p Ele só pega a frequência 2.4 Vocês podem ver aqui Ele só pega a frequência 2.4 Ele não pega a frequência 5.0 Ele vem com 2GB de memória RAM E 16GB de armazenamento interno Vocês podem ver aqui A câmera vai focar pra vocês Será que vale a pena eu comprar esse TV Box? Vamos lá pra análise técnica desse TV Box Primeiro processador Ele vem com Cortex A53 Já atualizado Quero falar pra vocês Cortex A53 Segundo processador Ele vem com Mali 450 2GB de memória RAM E 16GB de armazenamento interno Jorge, esse TV Box vem Bluetooth? Esse TV Box não vem Bluetooth Vou demonstrar pra vocês todo o TV Box Vou deixar por último o TV Box E vou demonstrar o que vem na caixa da InforKit Modelo 2022 pra vocês Ele vem com a fonte de energia normal De 5V Normal que vem TV Box O manual dele é em português Inglês E tem todas as funcionalidades Que vem no TV Box Um TV Box Produzido na China E desenvolvido no Brasil Então a launch dele é brasileira Ele vem com cabo HDMI De 1,5m Padrão que vem TV Box O controle desse TV Box É um ótimo controle Testamos esse controle Perto do TV Box E longe do TV Box E ele tem uma boa sensibilidade Pro TV Box Mesmo que o infravermelho dele Seja pequeno Mas ele é muito bom É um controle de precisão Nota 10 pro controle da InforKit E ele também tem comando de voz Vocês podem ver aí Ele tem comando de voz no controle Um controle compact Um controle bonito na InforKit Da InforKit Agora vamos demonstrar pra vocês O TV Box Será que vale a pena Eu comprar um box Um TV Box Com 2GB de memória RAM Em 2022 A gente vai demonstrar pra vocês Quero falar pra vocês Que esse TV Box Da InforKit A gente testou por 30 dias Pela parte streaming Ele não vem com streaming Vou demonstrar pra vocês Em design Nota 10 Pra esse TV Box Olha o design Desse TV Box Ele vem um preto Black Piano Vocês podem ver Ele vem um luminoso No começo do TV Box Ao final do TV Box Você pode ver Um luminoso Aqui vem um infravermelho O controle dele Tem uma boa sensibilidade Com TV Box Você pode ver Que ele vem uma faixa Aqui ó Tá luminosa Em todo o TV Box Ele vem um S-Card Pra cartão Até 32 A saída de ar Desse TV Box É na parte de baixo Ele vem com entrada Uma entrada V Uma entrada HDMI E duas entradas USB Você pode ver Uma entrada HDMI Duas entradas USB Uma entrada RJ45 E uma entrada de fonte de energia De 5 volts Um TV Box Muito bonito Que cabe na palma da mão Vocês podem ver O design desse TV Box É 10 Vocês podem ver Ele vem um luminoso Em todo o TV Box Eu já vou adiantar Minha nota pra vocês E design Esse TV Box Pra mim É um dos melhores Design que tem De TV Box Muito bom O design Da InforKit Modelo 2022 Agora vamos Pra configuração Esse TV Box Ele vem com O primeiro processador Um Cortex A53 Nossa legal Processador atualizado O ruim A rotação dele 1.1 Uma rotação muito baixa Pra um Cortex A53 Segundo processador Ele vem com Mali 450 Escravo Ele só vem com 2 GB de memória RAM E 16 GB de armazenamento interno Pra o controle Eu dou uma nota 10 Mesmo que seja Infravermelho Tá Ele tem uma boa sensibilidade Pro design do TV Box Eu também dou uma nota 10 Tem um bom design O TV Box Agora a configuração Deixa muito a desejar Esse TV Box Você comprando Esse TV Box Você só vai rodar Pela parte Streaming E jogos retro O processador dele Já vem com Dois processadores Atualizados Já vem com Decipador de calor Nos dois processadores Testamos Por 30 dias Não tem Superaquecimento Na parte Streaming E na parte De jogos retro Lembrando Esse TV Box Não vem com Streaming Lembrando A InforNet TV Não comercializa Esse TV Box Esse TV Box A gente vem trazer Pra vocês Só pra conhecimento De vocês Se você comprar Um TV Box Da InforKit Você saber O que você pode fazer Esse aqui É um dos melhores Modelos Que a InforKit Tem no mercado Ela tem modelos Anteriores Que vem com 1 GB de memória RAM Esse aqui Vem com 2 GB de memória RAM Então pontos positivos Ele tem Um bom controle Ele tem Um bom design Ele tem Você pode ver Essa faixa aqui Toda luminosa Que vem no TV Box Quero falar Pra vocês Que o design Desse TV Box É nota 10 O que ele peca Muito É na configuração 2 GB De memória RAM Os processadores Atualizados Mas uma rotação Muito baixa Tá Bom Ele vem com 2 decipador De calor Tá Então Em configuração Eu vou dar A nota 5 Desse TV Box Mas se você Comprar esse TV Box É um bom TV Box Cabe na palma da mão Você pode levar Esse TV Box Pra qualquer lugar Ele não vem com Streaming Você pode colocar Streaming Ele não tem Superaquecimento A saída de ar Junto com O dissipador De calor Faz toda a diferença Nesse TV Box Ele vem com Android 8 Quero falar pra vocês É Vocês não podem Gerenciar Câmeras IP Porque a configuração Desse TV Box Não vai suprir Pra você gerar Câmeras IP Pra você gerenciar Você não pode Jogar jogos pesados E jogos médios Você não pode Rodar com Esse TV Box Porque ele tem Essa limitação Dos 2 GB De memória RAM E a rotação Do processador É muito baixa Quero falar pra vocês Que a gente colocou Um HD externo Fez um teste E ele não teve Um bom desempenho Então se você Comprar esse TV Box Você pode Estar utilizando Ele pra streaming Você pode Jogar jogos Retro Nesse TV Box É um bom TV Box Não tem superaquecimento Agora se você Comprar esse TV Box Pra outro segmento Ele deixa Muito a desejar Em ForKit Porque você não Colocou 4 GB De memória RAM E pelo menos 64 GB De armazenamento Interno Ficaria um bom TV Box E aumentava A rotação Do processador Como os 2 processadores Já é atualizado Quero falar pra vocês Que a Infornet TV Não comercializa Esse TV Box É só pra informação Pra vocês Se você Comprar um InforKit Você saber O que você Pode fazer Com o InforKit Tá Então é um pequeno Vídeo Com informações Técnicas O que você Pode fazer Com o seu TV Box Pra você Não jogar Seu dinheiro fora Esse foi Nosso vídeo De domingo E esse foi O modelo InforKit 2022 O melhor modelo Que ele tem No mercado Em 2022 Esse foi Nosso vídeo De domingo Se inscreva Em nosso canal Ative o sino Pra receber Nossas notificações Canal InforNet TV Um único Canal do povão Pra design Nota 10 Controle Nota 10 Configuração Nota 5 Nota 4 Muito obrigado E fica com Deus O que você Existe Tá Deilight Education A Toda �� E A Toda E launched Evite An